Meu sonho sempre foi poder ser um herói Mas pra mim eram só atletas que jogam com tudo Não importa o quão distante ou quanto isso dói Que eu vou me tornar o maior atacante do mundo Fico colocado dentro do moleque pra ser Vai ver dentro daquele boteiro Mas já se recebe então precisa dar um jeito de poder vencer Eu não me importo qual é sua arma Mas joga ele em burro ou então Isso acaba, isso acaba Durante a primeira partida temos que transformar nosso zero em um Pro nosso time não tem sincronia mas não vou desistir de jeito nenhum 5 a 0, sei que perderam Mas toque pois só despeço essa parede Que impedir a gente de marcar Com chute é bola cravada na rede Cada vez mais perto Melhor me tornar Desbloquear uma merda A gente vai ganhar Eu sei o que eu quero ser Melhor em seu jogo em braço De me tornar o maior Herói do futebol Se a bola Em minha frente, minha frente Parar Que eu chuto ela de onde tiver pra marcar O ego que carrego não me parrói Até eu ser Um herói Um herói Um herói Um herói Um herói Vô me tornar Um super herói Um herói Um herói Um herói Um herói Vou me tornar Um super herói Depois que sem curvar chegamos ao morro Agora resolveram Cristo outra vez Eu e Chiqueiro chegamos aqui Isaac, vamos acabar com você Meu rei, não importa se tocar ou não A pressão do meu corpo pode te parar Eu sou coroa, eu te deixo no chão Daqui garanto que não vai passar Perdemos mais uma vez 2x2 e a saída Já chega de te canser John vem na psicopata As onigas brigam que vai dizer É dentro do campo de bandeira junta Eu achei que o certo sempre venceria Mas eu não consigo avançar na disputa Então eu perdi Meu sonho Acabo aqui Eu só queria ter Outra oportunidade A chance é me dada Repescagem Se a bola Em minha frente Minha frente Para Eu chuto ela de onde tiver Pra matar O ego que carrego não me corta Até eu ser Um herói Um herói Um herói Um herói Um herói Eu quero é que se foda essa história de herói Não seja um herói Não seja um herói Eu quero é que se foda essa história de herói Eu quero é que se foda Não tenho mais aquele objetivo Voltei do inferno Vocês jogadores Ser igual não eu ainda tô vivo Eles destruíram minha mente Mas agora meu corpo é mais forte do que tudo Fazer o melhor do mundo Pra ser o melhor do mundo Não me venho com esse papo O era não existe mais Desde que é isso no passado Quando venci os demais Não quero mais esse título Isso não me representa O Nigão e se tornou O novo vilão da Xena Se a bola Tiver comigo Eu não irei mais passar Destrui o inimigo Pra poder ganhar O ego que carrego O Nigão e se foda Eu não sou o herói